Todo vermelho perde sua cor frente às flores carmesim daquela noite. Flor carmesim, sabe quem tem flor carmesim na skill? Carmila, você tá vendo alguma Carmila aqui? Porque eu tô vendo essa Carmila aqui, uma imitação versão homem. Oi! Voltei com Mobile Legends, tá? Pra gente promover a nova skin de Cecilion. Porque senão você expulsa. Mobile Legends vai aqui na minha casa, sentou no meu sofá e falou. Se você não gravar vídeo até essa semana, ó. Tchau. Mais uma skin pro Cecilion sem a Carmila. Monton, por favor. E você não levante essas asasinha pra mim não, viu? Eu sei o que você é. Diga. Em alto e bom som. Diga. Vampiro. Mas é aquilo, né, gente? Às vezes tudo tá errado. E a gente grava de Carmila no lugar. É isso que você quer, Monton? Ai, tá gigante esse negócio aqui. Nossa, parece que minha cara é um outdoor. Não entre nessa noite acolhedora com doçura. Mulheres. Tá vendo? Agora você faz o L. Nossa, mas eu vou evitar até de gankar agora. O amor é um dia a força para seguir em frente. Só não passar essa vergonha aqui do outro beijo. Ha! Que o mundo seja enlaçado por sangue. Tá bom, gente. Então foca o tanque. Por mim, tá ótimo. Ai, desculpa, amor. Você vai ter que fazer 50 corta-cura. Rezar um terço. E tentar espessar o capeta que tá dentro de mim. Deixa eu ajudar aquele pobre, coitado. Porque ele é um pobre, coitado. Testou no herói na minha cara. Que eu tô obrigada a ficar com sequência da minha. Olha, eu morrendo. Ai, muito obrigada. O cheiro de sangue me excita. Eu, hein? Deixa eu te ser esquisita, menina. Oi. Vou até ir embora mais cedo. Não entendi o desespero. Não tô entendendo os desesperos desesperadores. Esqueço. Ah, não. Pelo amor de Deus, eu vou embora. Esse jogo virou uma piada. O amor nos dá força para seguir em frente. Nossa, mas eu tô produzindo um recalho, hein? Ah, meu desejo por sangue e por ele é insaciável. Gente, a Carmela tem uma impressão. Não sei se ela é do bem ou se ela é do mal. Ou se ela é safada. Ah, gente, a Carmela é assim. Eu chego perto e espero alguma coisa acontecer. Um sonho se realizar, sabe? Fica abaixo. Acabei de decidir que eu sou um novo mid laner. Tá vendo, gente? Tudo que eu toco vira ouro. Ganhamos, tá vendo? Gente, é easy. Pois vem aqui, que eu vou mamar todo mundo. Sou mamadora. Me arrependi, vou morrer. Ah, eu vou ser um absorvente. Ah, história de vampiro, pelo amor de Deus. Eu juro que eu tô chegando. Agora, se é vivo, fica pra próxima. Aqui, ó, pra você, ó. Eu ia fazer Coraça Antiga. Acabei de trocar de gênero e vou fazer Protetor de Atena. Meu Deus, eu lutei no Buffy. O Violet, gente. Você tá decaindo muito no meu conceito, viu? Ao meu ver. É Buffy ou Nerf? Agora vai todo mundo fazer o L. No quinto dos infernos. Que ulti lixo. Nossa, Munson, volta atrás com esse... Com esse ajuste horrível. Ai, gente, olha como eu me ulti agora. Odi, hein? Ah, mas assim. Mas assim, né? Ai, eu não aguento mais gastar no turno. Ah, gente, foi importante. É um entretenimento. Olha que entretenimento. Verdura psicológica não é entretenimento, gente. Obrigada. Você é o próximo que tá colando de lixo. Vem aqui. Parece que ele não precisa mais saber. Aqui, ó, na sua cara. Eu só vou embora porque seu amante chegou. E ele que vai me levar pra base no Brigado. Vai ser uma cegada tão gloriosa no Sicilion. Assim que eu perdi essa partida aqui. Quem quer que tenha escrito? Minha segunda man. E eu entregando uma marmita. Uma marmita de fezes. Nossa, todos. Parece que ele não precisa mais saber. É, parece que ele não precisa mais saber, parece. Não entre na frente. Acorde do... Com gostei. Nossa, que ódio. Meu Deus. Vou eliminar a eliminação. E assim se encerra. É esse horário que eu jogo, gente. Ó, é seis horas da noite. Sabe qual é a hora que você tem que jogar isso daqui? Nunca. Eu vou bloquear todo mundo desse tiro. Ih, gente. Ih, gente. Essa parte do vídeo vai ter cinco minutos. Porque 25 eu estou reclamando. Ah, a gente vai saber. Não entre nessa noite. Peguei aqui uma carona com a minha amiga, a Tiffany. Nossa, mulher. Com esse dano aí, você ia fazer? Ups. Fiquei aqui uma semana pra eu dar o last hit. Você vai morrer, fedor. É? Aí você faz o Y. Tô amando. Tá parecendo o filme da sessão da tarde. É mole o meu time no focal ADC. Nossa, eu sou ruim. Mas o meu time também. Vocês acham que eu vou marcar que eu tô sozinho? Aparece. Os dois danos do time intactos. Eles intactos e a perplexa. Eu vou coringar em 90 línguas diferentes. Muito, muito. Marido. Gente, eu não me separo. Eu fico viúva. Você é a mais bela, a tal da mais bela? Moça. Ótimo. Gastou o smart. Mulher, você ainda tá aqui. Nossa, se o meu time ganha voo, dá risada. Badanga, se a gente tivesse uma base pra recuperar a vida, você iria? Meu Deus, eu ganhei. Que lixo. Meu Deus. Se meu time era um lixão, o deles era o próprio Chorume, né? Ah, gente, olha a minha nota. Eu fui quase melhor do que o MVP da partida. E eu achando que eu era um lixo. Dos lixos. Eu era o menos lixoso. Eu era o que menos fedia. Gente, uma diquinha super importante que eu preciso dar pra vocês, pra vocês conseguirem essas skins da forma mais barata possível, é rodar uma vez por dia. Não se afoba. A skin fica bastante tempo aqui na loja. Então você vai indo, vai rodando, vai colocando os peitos pra jogo. Tem as missãozinhas aqui, ó, do token grátis, tá? Que você vai completando as missões e você consegue os tokens gratuitos. Todo dia vocês vão ter metade do preço, tá? Pelo giro. Então, você acaba gastando metade do valor real. E aí no último dia você dá louca, entendeu? Roda até você conseguir a skin, mas vale muito a pena você rodar uma pro dia. Lembrando que tá tendo um sorteio, tá? Do jogo vizinho. Vou chamar de jogo vizinho. Lá no meu Instagram. Então me segue lá, tá? É esse mesmo user aqui em cima, esse mesmo arroba. Lembrando também que membros nível 2 tem sorteio de passe mensal, que tá acontecendo agora. E nível 3, além do passe, ainda tem um sorteio de skin. Qualquer skin, viu? Qualquer valor. Lendária, época, 1,55. Então torna-se membros, tá? Me ajuda muito. E vamos... Fidar! Nossa, que... Nossa, como eu sou uma pessoa abençoada. Coringa não, filha. Onde está meu alvo? Escolha um herói. Obrigada. Soler. Meu nome é Wanwan. E esse é o meu palco. O seu o quê? Oi, gente. Olha isso, 6h49. Eu tenho que postar esse vídeo hoje pro meu contrato no Ipoquinto dos Infernos. Tá vendo? Olha os efeitos da Carmila. Ai, Deus, fala demais. Será que eu falo mesmo ou eu falo com razões? Nossa, mas quase que ela fez a chuca. Eu tô armada, viu? Vai ser um tiro. Ai, eu vou ter que fazer cortar a cura. Eu tô tão triste. Ai, eu tô tão triste. Não tem nem mana, menina. Me respeita. Gente, eu não vou passar por isso de novo, não. Eu vou estar silenciando até minha mãe aqui. Eu tô aqui dentro e vou dar uma falada na cara dela. Ai, falta de respeito. Meu pai. Meio que eu me puxo. Mulher, meu Deus. Ainda matou. Mulher, levanta daí. Não acredito que ela... O beco do meu peito chega a ter duro. Você está olhando um especialista em sangue. Mas que banquete! Ai, mas que banquete. Ai, mas que banquete. Descidam. Se você tivesse dano, você teria que... Eu sou um pesadelo de paixão e sede de sangue. Gente, eu vou voltar porque eu sou uma pessoa bombona. Morri. Força, guerreira. Ai, eu deveria ter lutado. Ai, por que em mim? Não acredito, gente. Nove minutos de jogo. Você está olhando um especialista em sangrias. Realmente, eu sangrei tanto nessa partida já que eu tô impressionado. Não acredito, gente. Ai, eu não aguento mais ser batizado pela partida. Eu não quero batismo. Procorro. Gente, mas eu fico parado dois anos e cinco dias. Sabe o tempo que Jesus demorou para ressuscitar? Sou eu. Eu tô até agora desmistificando o Cicílion. Cadê o dano? Cadê o dano? Gente, pelo amor de Deus, eu vou passar a massa. Um kill. Meu Deus. Ai, Jesus Cristo, que você é real. Gente, o late game. Eita, que o late game vai vir quente. Gente, pelo céu, mas ele tem uma pereré cona. E não morreu. Ai, mãe, pai, ai. Gente do céu. Não consegui defender. Derrota. Montum. Ai, depois reclama que eu não gravo o vídeo. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu não vou dar minha opinião. Porque senão você expula. E é isso. Um beijo do Man. Eu não quero falar. Não quero. Não, cancela a gravação. Não, cancela a gravação.